Rebendo ao vivo aqui no estúdio, o vereador da cidade de Timon, Anderson Pego. Boa tarde, vereador. Boa, Manil. Obrigado pela presença. Ontem nós trouxemos aqui o ex-presidente da casa e ele argumentou que tanto a aprovação do orçamento 2019 pela Câmara, feita no ano passado, quanto a eleição da nova mesa diretora, que foi feita no sábado agora, estão diante da justiça, são considerados ilegais. Essa aversão do ex-presidente, que é da base de apoio ao prefeito Luciano. O Anderson é líder da oposição na casa. Afinal, a votação do orçamento e a eleição da nova mesa diretora são ou não legais? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, povo de Timon. São legais, Amadeu. Tudo foi feito dentro da legalidade. Não precisaria se convocar nenhum vereador para a sessão do dia 2 de janeiro. E mesmo assim, a presidente convocou. O próprio ex-presidente abriu e fechou essa sessão duas vezes, sem convocar ninguém. Ele foi lá, abriu o dia 17, que foi o primeiro dia da votação, ele suspendeu porque ele quis a votação do orçamento. dia 19, ele abriu sem convocar ninguém. Dia 24 de dezembro, ele abriu sem convocar ninguém, porque a sessão só está suspensa. Quando a sessão está apenas suspensa, o que se diz? A casa não estava de recesso. Os vereadores tinham que ir trabalhar normalmente todos os dias. Porque só pode ter recesso depois da aprovação do orçamento. Ou reprovação. A Câmara não é a votação. E aí, dia 2 de janeiro, todos os vereadores deveriam estar na casa aptos para votar. Não precisaria de convocação. Mas ele disse que não compareceu ele e o grupo dele, porque havia um despacho judicial considerando que a sessão era ilegal. Não, aí o senhor está falando já da eleição. Da eleição de sábado. No caso do orçamento, é o que eles contestam, é o orçamento, a votação do orçamento. Então, a votação do orçamento foi feita normal, porque os vereadores eram para estar lá presente, porque a casa não estava de recesso. E eles alegam que não foram convocados. E como ele abriu duas vezes e fechou sem convocar ninguém? E alega também que era necessário um quórum de 14 votos para aprovar ou rejeitar o orçamento. Pronto. Eu quero esclarecer a população de Timor. O quórum para aprovar o orçamento, que eles dizem, de dois terços, isso vai trazer um prejuízo gigante para a cidade se isso prosperar. Nós temos uma lei de diretriz orçamentária, que é uma lei que é até mais importante do que o orçamento, que foi aprovada com 11 votos. Se isso acontecer, a sessão da lei de diretriz orçamentária vai ser cancelada, a lei de diretriz orçamentária deixa de existir e o orçamento também deixa de existir. Então, eu quero pedir ao prefeito Luciano Leitoa que converse com seus vereadores e assuma a derrota. Prefeito, vamos trabalhar pela cidade, vamos colocar o orçamento para ser votado novamente. Amadeu, não podemos viver esse clima de estabilidade que estamos vivendo hoje na Câmara. Há um ano, uma eleição... O vereador Wilma disse aqui ontem que ele, o grupo dele, não está mais nem preocupado com essa questão da eleição da mesa diretora. Ele sabe que vocês têm maioria para eleger o presidente, mas ele está preocupado é que se vote o orçamento e com emendas que não prejudiquem o município. Amadeu, a nossa gestão do presidente Elber Guimarães é tão séria que hoje o vereador Elber Guimarães foi na prefeitura, ele que procurou o secretário, o João Batista, que é o secretário de governo, para propor a votação do orçamento. Foi feito já a conversa e o secretário ficou de retornar meio-dia e nunca deu resposta nenhuma para o nosso presidente. Então, de quem é o interesse de não aprovar? Vamos acabar com essa briga pela eleição da Câmara que já dura um ano. Não tem a maioria, prefeito. Vamos trabalhar pela cidade, vamos votar o orçamento, vamos votar o refis. No ano de 2018, Amadeu, 98% dos projetos aprovados pelo prefeito Luciano Leitor foi com apoio da oposição, porque hoje o prefeito não tem maioria na Câmara para aprovar um requerimento de um vereador. Então, a oposição de Timon é responsável. Fizemos tudo dentro da lei. Não adianta tentar colocar os vereadores contra o povo. Nós queremos é trabalhar pela população. Tivemos agora um mandato de segurança, uma apelação em que o próprio desembargador deu uma decisão que contraria a decisão do juiz agora, do doutor Simeão. A decisão do desembargador disse o seguinte, convocação de eleição, eleição e todo o rito é matéria interna córpore. Amadeu... É questão do regimento da casa. É a Constituição Federal que diz que é a independência dos poderes, a separação dos poderes. Eu só lamento que esse tema tenha se judicializado. O que vai prejudicar a execução orçamentária, o apelo que eu faço é para o entendimento entre as partes. O governo é uma posição que vocês têm que lembrar que trabalham para o eleitor que votou vocês nesses postos, que é o eleitor de Timon. E quero agradecer ao senhor pela presença aqui com a gente. Só para finalizar, hoje o nosso presidente e os vereadores estão esperando a resposta do prefeito. Foi feito já o acordo para conversar todos os termos. Ninguém quer prejudicar o orçamento do município. Estamos aptos a votar. O prefeito Luciano Leitor está nas suas mãos na decisão da votação do orçamento. Agora que Vossa Excelência entende, os poderes são independentes e harmônicos, não submissos. Diz isso a Constituição Federal. Então, estamos aqui, Amadeu, para trabalhar pelo município de Timon e quero agradecer o espaço aberto e que estamos, sim, abertos a toda a negociação para melhorar a cidade de Timon. Muito obrigado, Amadeu. Obrigado pela presença com a gente.